As cirúrgicas normais, os buraquinhos que elas têm são muito grandes e o vírus consegue passar por ali, a saliva consegue passar por ali. Então ela no máximo protege quem tá gripado ou com corona de tossir e espirrar aqui e não contaminar quem tá ao redor. Do mesmo jeito quando a gente vai numa fábrica ou em alguma coisa que tem comida e tudo mais, você tem que usar a máscara pra não cuspir na comida. O coronavírus, nem a mascarazinha normal protege, o pessoal recomenda no máximo pra quem tá doente por outras coisas e tal, pra não contaminar outras pessoas. Essa daqui protege contra muita coisa. Contra o coronavírus em particular, ou vírus da gripe, não. Como que eu sei?